Salve, salve rapaziada, aqui é o Zan Black que está falando, dia 14 de outubro, a gente vamos fazer um evento beneficente de basquete de rua aqui no São Fernando. Quem puder ajudar, que for assistir o público, um quilo de alimento já ajuda. E quem for jogar, modalidade trio, meia quadra, 10 quilos de alimento não perecível, diversificado, para a gente ajudar um rapaz que está necessitado. Do acidente de trânsito. A gente desde já agradecemos a ajuda e a compreensão de todos vocês. E é com o patrocínio do blog do Farina. Com o patrocínio do blog do Farina. Falou, obrigado hein.